que um homem foi espancado por populares após ameaçar um vizinho em Teresina, capital do Piauí. O caso foi registrado na zona leste da capital. Quem vai trazer em detalhes é o Ivan Lima. A nossa equipe acompanhou a chegada dos policiais militares trazendo um homem da zona rural leste de Teresina. De acordo com as informações, ele tentou contra a vida de um vizinho, utilizando o machado. A população acabou tomando o machado dele e foi um verdadeiro saravá. Os policiais chegaram, evitaram o linchamento e fizeram os procedimentos levando ele para o hospital onde de lá foi trazido para a central de flagrantes. Vamos passar a história aí, rapaz, hein? Ele é vítima, é? Vamos usar. Ele estava com esse machado. Como foi lá, comandante? Na Lagoa da Mata. Ele tentou contra o dono do bar. Ah, rapaz, com esse machado. Rapaz, você botou, foi para matar o dono, né? Foi, botaram mesmo. Peraí, puxa, gente. Aí, a situação, vê, você mora onde? Você já foi preso? Eu, querido. Aí, vai descer agora aí, ó. Está tentando descer da viatura. Após ser levado para o procedimento. Ele deu socorro e foi agredido lá, comandante? Foi. A população pegou ele e... Deu um saravazinho, né? Mas também, tu com esse machado na mão, tu... Aí. Está certo. Como é que ele está alegrezinho agora aí, mas na hora lá o negócio foi sério. Foi, pegaram ele lá, deu um saravazinho bacana nele lá. A chegada da viatura, ele todo, ele até morrer, né? Foi. Foi o procedimento na central agora. Falei com... Sargento Aquino. Sargento Aquino, e ele está vindo de... Lá do povoado Lagoa da Mata. Lagoa da Mata, fica onde? Lagoa da Mata, fica próximo ao clube dos comerciais. Comerciais, né? Se mostrando um pouco alegre diante das circunstâncias, mas agora terá que conversar com o delegado e explicar o motivo dessa tentativa de homicídio, que quase acabava com a morte do próprio acusado. E com a Lima no rastro da notícia. Mostra a cara do bandido aí, que foi espancado aí, sorrindo aí. Cadê o sorrisinho? A deitona desceu da viatura. A pataca aí foi grande. Pode ser levado para o procedimento. Aí foi taca muita, viu? A população pegou ele e deu um saravazinho, né? Para quem está acompanhando na TV, eu só faço um questionamento. Será que este rapaz estava sobre o uso de drogas? Será? Porque álcool não faz isso aí não, viu? A álcool não faz isso aí não, meu Deus do céu. Rapaz, olha, mandar um abraço aqui para o nosso telespectador e ouvinte, já sido o Geilson, ele mandou uma mensagem aqui e apagou. Foi a primeira vez que eu vi ele fazer isso. Foi o que houve, Geilson? Não faça isso não, meu querido. Você é meu amigo. 2 3